América de Minas anuncia a contratação por empéstimo de atacante do Ceará, Leandro Carvalho, jogador de 25 anos, pertence ao vovô e vestirá a camisa do coelho até o final de 2021. No América, Leandro vai reencontrar o técnico Lisca, com quem trabalhou em 2018 no Ceará. Pelo vozão, o atacante marcou 3 gols em 43 jogos na atual temporada, além de ter conquistado a Copa do Nordeste.